E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, pessoal. Como dito no vídeo de ontem, como dito no vídeo de ontem, segunda-feira, ontem foi segunda-feira, eu montei, acessa o meu vídeo aí pessoal, ontem eu montei uma missão de reabastecimento aéreo, que é essa aqui. Hoje são terça-feira e vamos executá-la baseado no vídeo que eu montei ontem. Então, para aqueles que perderam, assistam o vídeo anterior a esse aí, acesse o meu canal que vai ser fácil de você achar. E hoje vamos executar a primeira missão de révo aqui no ano de 2023 para o DCS. Vamos começar com a A10 e vamos colocar todos os módulos que eu tenho. Hoje é terça-feira, depois quarta, quinta, sexta e sábado vai ter vídeos do A10, tudo de reabastecimento aéreo. Por isso, vamos carregar a missão aqui. Bora lá, let's fly, vamos voar! Beleza! Deixa eu ver aqui no script aqui do briefing. Missão de révo, 252 é o rádio, TACAN 55Y. Só isso que eu preciso saber. Já estou aqui na cabeceira da pista. Como é a missão de révo, não tem aquela coisinha de ficar perdendo permissão para decolar, não. Já vamos sair. Só aproveitar que eu estou aqui no chão e vou ganhar tempo e fazer a configuração. Deixa eu só buscar uma tela aqui. Não é essa? Essa aqui, ó. Vamos configurar já o TACAN. Espera aí. Deixa eu mudar isso aqui. Vamos configurar já o TACAN. No meu caso é 55... 55... 55Y. Se você aperta ele aqui, ó. Olha lá e troca. Agora ele está desligado. Quando eu subir lá no céu, eu ligo ele. Isso aqui é o meu plano de voo. Deixa eu já mexer nele aqui. Vou reduzir aqui, beleza. Isso aqui nem é radar não, viu, pessoal? Mas aqui tem o nosso avião tanque. Está bem aqui. Ele está se preparando para decolar. Espera aí. Deixa eu ver se está tudo ok com ele lá. Vai que ele bobeia lá. Ixi, já está decolando. Eu estou atrasado. Então, vamos recapitular. Vou navegar até o A-Ponte 1 e 2. Quando eu chegar no 2, eu vou virar para uma direção específica. E vou me encontrar com o avião tanque. Então, vai demorar um pouquinho, pessoal. Aqui não é aqueles videozinhos curtinhos, não. Aqui é quase uma missão completa. Só ver se está tudo ok aqui. Beleza. É só ligar isso aqui. Beleza. Beleza. Ok. Bora lá. Agora sim. Vamos embora. Decolar. É. Mapa do Cálcaso. Hora Zulu, 16 horas. Hora local, 20 horas. Ou seja, já é noite. Só que aqui é mês de julho, pessoal. É... Aqui no mapa do Cálcaso, no mês de julho, 20 horas, o céu ainda está lá em cima. Olha, viu. Eu, hein. Olha lá. Vamos subir. Let's fly. Vamos voar. Missão de ré. Vamos. Acredito que a missão vai durar mais ou menos mais de 20 minutos, pessoal. 130, 140, 150, subendo. E ligando esse jãozinho barulhento. Tem um ventinho. As chamininhas lá, ó. Como eu mostrei na edição da missão. Recolheu. Recolheu. Esse flap, enquanto, é meio esquisito. Vamos direcionar para o waypoint 1, depois o 2. Vamos subir. Ah, é. Tem que configurar o rádio. Espera aí, pessoal. 252. O setup aqui está em 251. Vou apontar para ali. Configurar o rádio. Vamos configurar o rádio. 252. 252. 252. Vamos ver se ele responde já. Ou seja, 17 mil pés. Velocidade média de aproximação 280. Eu tenho que subir. Aí, ele já está aqui à minha direita. Eu que estou no rumo errado, né? Está lá para trás. Vamos subir. Vamos subir. 17 mil pés. Vamos ligar o Takan. E aqui Não 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 É esse tacão aqui esquisito Quando você começa no ar ele tá de um jeito Quando você começa no solo ele tá outro jeito Vai ter que ficar desse jeito aí Pelo menos tem ele ali na tela Deixa ali pra ver se ele acorda 17 mil pés Pode subir parceiro Ah o tacão acordou lá O que que eu falei Devia ser porque eu tava com a altitude Olha ele aqui Esse número de baixo dele ali É a distância viu 25 milhas Se você olhar aqui no tacão Olha lá 25 A princípio é o seguinte Como eu mostrei no vídeo de ontem Acesse o vídeo aí pessoal No canal Ele vai navegar Aqui a esquerda tem um waypoint pra ele Vai vir da esquerda pra direita Quando ele chegar mais ou menos aqui perto do waypoint 2 Meu Ele volta de novo E é aqui que eu quero pegar ele Porque a velocidade dele Tá um pouco diferente da minha Então em vez de eu ficar correndo atrás dele Já era pra ele tá vindo pra cá Não tem problema não Enquanto isso eu vou aproveitar a paisagem aqui Vamos fazer um vídeo de régua aqui pessoal Só me encontrar com o avião tanque Que já tá vindo ali Olha ele lá Pelo aqui no road Já já ele vira pra cá Olha lá Olha lá Olha lá ele virando Ele vai vir pra cá E vai fazer esse percurso aqui Enquanto isso eu esvazio mais o tanque ainda pessoal Coloca ele um pouquinho de lado aqui Quando é 17 Tem que subir Acima das nuvens Vamos colocar, se não me engano 11 mil libras de combustível 11? É 11? Isso, eu acho que é 11 Tanto era pra decorar Eu já até esqueci desse aqui Acho que é 11 mil Aí ele já tá ali a 20 milhas Deixa eu chegar mais perto dele Deixa eu ver que velocidade ele tá Ixi 300, quando ele passar aqui vai passar que nem um foguete Vou fazer uma manobra diferente aqui Vou ficar do lado dele aqui e deixa ele passar Quando ele passar eu alcanço ele Está a 12 milhas Já que ele tá ligeirinho Vou fazer esse aqui Vamos voltar pro e-ponte 1 Ou 2 no caso aqui Que ele vai passar aqui do lado Ele está a 6 milhas Olha que ele vai até lá no e-ponte onde eu coloquei o ícone Ele está atrás de mim E deixa eu ver Agora Está visível para vocês? Aí ele é lá. Virando para o lado dele. Vou falar para ele que eu estou aqui na área. Beleza, peguei bem na curva. Aqui vai diminuir a velocidade. Espero eu. Vamos conferir o nosso sistema. Ligando a alavanca aqui. O Red vai acender aqui. Beleza. Agora é só me aproximar dele e abastecer. Deixa eu ver se ele está diminuindo a velocidade. Beleza. A missão foi montada certinho. Pode ligar uma luz aqui, pessoal. Agora sim, pessoal. Vamos fazer o relo. R$ 4,5 mil. R$ 4,5 mil. Vou dar uma trimada aqui. Estou dando uma trimada. Reduzindo a velocidade. Avisando para ele que eu estou aqui. E lembre-se bem, ele só autoriza quando você estiver pertinho deles. Quer ver? Olha lá. Não autorizou, não. Chega mais perto que ele autoriza. Tudo ok. Conexão, velocidade. Beleza. Bora lá. Agora que vai ser o terror, filho. Vamos aproveitar que ele está na linha reta ali, de volta. Mais perto. Ixi, tem uma turbulência aqui, filho. Eu deixei ela ligada e ainda coloquei um ventinho. Tem que estar balangando que nem vara verde. Deixa eu ver se ele autoriza. Beleza, autorizou. Bora lá. Tenta colocar a sua visão nessa posição aqui. Fica melhor para você. Se bem que cada um se adapta às suas necessidades, né? Falei que não ia colocar vento e turbulência. Acabei colocando, filho. Problema não. Não tem de se virar aqui agora. Botei de suar aqui agora, filho. Está ventando. E ele está virando. Pega não. Pegou, filho. Pegou, filho. Pegou. Pode ter certeza que ele vai soltar algumas vezes, viu? Olha lá, já soltou. Hehehe. Pode ter certeza. Está escutando o motor? Sobe, desce, sobe, desce. É parecido com aquelas voltas que a gente dá com o F18 na hora de pausar, filho. Tem de regular na manete. Pera aí, pessoal. Deixa eu fechar a boca. Esse rapaz... Esse rapaz aqui é muito sensível. Deixa eu fechar a boca. Você está pegando o combustível. Olha lá. Deixa eu pegar ele mais baixo um pouquinho, filho. Você quase não consegue enxergar as lâmpadas lá, filho. Vamos tentar nessa posição aqui. Pega. Pega. Obrigado. Você está pegando combustível. Olha lá, soltou de novo. Pega. Não tem problema, não. Problema, não. Até o final de semana a gente está mais ou menos. Até o final de semana a gente está mais ou menos, pessoal. Tem muito rap para fazer ainda. O próximo vídeo vai ser durante a noite. Hehehe. Eita, até dó, filho. Tem até dó, filho. Fazer reba a noite do A-10, filho. Deixa eu parar de conversar aqui. Deixa eu encher esse tanque, pessoal. Conta. Você está pegando combustível. Aquele esquema, tenta manter no verde Olha lá Eu gosto da sonda É eu que tenho que fazer o serviço Não é o piloto Não é o administrador da sonda Coisa da força aérea É esse mesmo, esses caras é foda Contact You're taking fuel Opa Ops, ops, ops Peraí, peraí Vai saltar até jeito, né? Fih, colocamos 7 mil libra 7 mil Você tava com 5 e pouco, fih Amanhã tem régua noturna Pessoal, imagina como é que vai ser Se agora tá desse jeito Contact You're taking fuel Tô tentando antecipar os movimentos dele ali Vai tá difícil Principalmente em relação à sonda Olha lá, soltou de novo E solta pro bobeira, fih O A10 e o F16 é nesse esquema aqui, fih Contact You're taking fuel Vamos tentar acabar com isso aqui, fih Vamos ver se a gente consegue Olha lá, soltou de novo, fih Você viu? As bobeirinhas, fih Ops, ops Peraí, peraí Tá fazendo a curva Problema não Melhor ainda Eu adoro uma curva aqui Parece que ele funciona melhor na curva do que na reta Contact Retiro de contact Aqui não tem jeito não, pessoal Persistência e paciência Contact You're taking fuel Caraca, soltou de novo Falei que ia suar aqui, fih Contact Contact You're taking fuel Como é que você consegue? Olha lá Esse pessoal tem que melhorar isso aqui muito, fih A inteligência artificial aqui tá longe, fih Olha lá, 10 E parece que ele vai te enchendo aos pouquinhos, fih Vai te dando comidinha aos poucos, fih Contact Return free contact Essa sonda fica numa posição muito ruim pra você ver as luzes lá E ficar na altura desejada, fih Fico imaginando um piloto real, fih Ele não tem a visão que eu tenho Contact You're taking fuel Agora vai, agora enche, pessoal Pra ele não soltar antes, né É lógico que a aeronave tá mais pesada, né, pessoal Mas mesmo assim, né Desculpa, não É o operador da sonda lá Não é eu, não É o cara lá que é ruim da pontaria, fih Não pode, fih Não tem um sincronismo, fih Quando você acha que o trem vai ficar parado Ele desconecta, sozinho, fih Contact You're taking fuel Transfer complete Disconnect O que que eu falei? Isso mesmo, é 11 mil libras 11 mil libras Obrigado Beleza, ele vai pra casa e eu também Descenso hoje Nosso primeiro réve do ano, pessoal Lembre-se bem Amanhã o réve é a noite, viu A coisa lá Amanhã vai ser o terror Eu falei que ia suar aqui, fih Eu já tinha feito uma prévia, ele tava desse jeito, fih Não tem problema não Até o final de semana a gente vai tá melhor Aí lá Amanhã vai ter révo noturno, pessoal Eu vou tentar aproveitar essa missão aqui E vou fazer bem com visibilidade zero Temos um problema Durante a noite você não enxerga nada, né? Como é que você enxerga a sonda? Qual é o procedimento? Não sabemos Vamos ter de se virar Descenso hoje A10C Fazendo vídeo de reabastecimento aéreo Aqui no mapa do cálculo Só pra aproveitar essa imagem aqui no final do dia Amanhã tem révo noturno, pessoal E révo noturno aqui no DCS É visibilidade zero Valeu Amanhã tem mais révo, pessoal Acompanha o canal aí Amanhã é quarta-feira Tem révo noturno Valeu, fui Tchau 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 Tchau